Vejo Deus que está movendo entre as nações com o Seu poder Jovens e velhos adorando Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo o Rei que vem Abra o forajá Enquanto isso você acompanha na sua tela Diz o seguinte Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla No espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece De como era sua aparência Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante Esse será bem-aventurado no que realizar Se alguém supõe ser religioso deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração A sua religião é vã A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo Hoje, portanto, vamos falar sobre como ser um bom religioso Nós falamos muito sobre vida prática e combatemos muito a religiosidade vazia Você gosta de ser um religioso? Hoje vamos tentar juntar essas duas coisas Como que a sua vida de religiosidade conseguirá agradar o coração de Deus Mas antes, nós queremos mandar um abraço para todos os nossos patrocinadores Pedir que você que assiste o nosso programa, ore, não somente pelo programa Mas ore por todos aqueles que investem na vida do programa O Caminho da Vida Ore para que Deus multiplique os bens dos nossos patrocinadores, inclusive E se você deseja ou precisa de uma palavra amiga para todas as horas da vida Nós temos o serviço do Disque Paz O serviço gratuito oferecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil Você que é da região 44, do DDD 44 Pode ligar para o 3025-3333 E vai ouvir uma palavra de conforto e consolo Para as situações mais diversas da nossa vida Portanto, como ser um bom religioso Ou sendo um bom religioso Baseado em Tiago, capítulo 1, 22 a 27 Vamos falar disso daqui a pouco No próximo bloco do programa O Caminho da Vida Fique conosco e não saia daí Valeu, você vai sentar aqui pra... Bom dia, Gusto Infelizmente o seu projeto não foi aprovado Paz Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz Uma palavra amiga para todas as horas da vida Voltamos com o programa O Caminho da Vida Vamos dar início ao nosso debate aqui Acerca de ser um bom religioso E eu quero conversar, começar a conversa Aqui com o Pastor Eliseu Pastor, como a religião pode ser comprometida Pelo que uma pessoa faz ou deixa de fazer? A religião da pessoa vai ser conhecida Pela doutrina a qual ela pertence Pelo que ela ensina, pelo que ela diz E quando ela faz ou deixa de fazer coisas que estejam de acordo com aquilo que é ensinado Então compromete toda a religião Essa questão que você disse no início, na abertura Que a gente sempre está chamando a atenção para o fato da religiosidade A religiosidade é um perigo porque eu posso viver em função de uma lei Eu posso viver em função de uma doutrina Quero deixar mais claro com o texto de Mateus 23, 3 e 4 São palavras de Jesus sobre isso Ele diz, Mateus 23, 3 e 4 Portanto, tudo que vos disserem Isso fazei e observai Mas não façais conforme as suas obras Ele está falando dos religiosos, dos fariseus Porque dizem e não praticam Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar E os põem aos ombros os homens Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los Então de vez em quando isso torna um escândalo ou outro por aí E um grande líder religioso cai E as investigações trazem à tona E acabam mostrando que ele criou leis para a sua denominação Para a sua religião Tão pesada que as pessoas têm que cumprir Mas na verdade ele não cumpre Na sua vida dupla, na sua vida secreta Ele não tem cumprido aquilo No finalzinho de Mateus 7 Quando Jesus faz o sermão da montanha Lá no versículo 28 O último versículo, os versículos 28 e 29 As multidões estão maravilhadas no ensino de Jesus E a palavra de Deus diz Ele ensinava diferente, com autoridade E o versículo 29 diz Porque as ensinava como tendo autoridade E não como os escribas Então como é que pode comprometer? Fazendo coisas que depõem contra aquilo Que tem sido ensinado O senhor estava falando aí acerca dos fariseus Jesus criticando os fariseus Tem uma parábola que eu gosto bastante De Lucas, que está no capítulo 18 de Lucas Dos 9 ao 14 Jesus, eu quero ler esse texto Acompanha comigo Jesus propôs também essa parábola A alguns que confiavam em si mesmos Ou seja, confiavam na sua religiosidade E por se considerarem justos E desprezavam os outros A parábola você deve conhecer Diz Dois homens subiram ao templo Com o propósito de orar Um, o fariseu E o outro, o publicano O fariseu, posto em pé Orava de si para si mesmo desta forma Ó Deus, graças te dou Porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos, adúlteros Nem ainda como esse publicano Jeju duas vezes por semana Dou o dízimo de tudo quanto ganho O publicano, estando em pé Longe Não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus Mas batia no peito dizendo Ó Deus, se propício a mim, pecador Digo-vos que este desceu justificado para sua casa E não aquele Porque todo que se exalta será humilhado Mas o que se humilha será exaltado Portanto, a religiosidade vazia é um perigo E essa é a forma como Jesus via os fariseus O personagem citado aqui pelo pastor Eliseu Marcos Estrela está conosco mais uma vez Que bom tê-lo conosco, seja bem-vindo O que significa um bom religioso A luz do versículo 27 Que nós lemos no nosso texto de Tiago Capítulo 1 Que diz A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai É esta Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo E por que que se consideram justos Perdão Por que que nós precisamos olhar para a nossa vida A partir desse texto Se nós queremos ser bons religiosos aos olhos do nosso Pai Ok Esse texto Essa palavra religião aqui Quando você olha no grego Ela não tem um sentido de prática, de ação externa O que é uma característica do religioso Está mais preocupado na ação E ele confia nessa ação do seu próprio braço É uma confiança em si mesmo e na sua própria ação E aqui não está dizendo nada disso Ela tem um outro sentido Que ela expressa um sentimento interno de adoração e culto a Deus E é justamente isso que essa palavra Em português parece religião Mas no grego quer dizer isso É uma expressão interna de adoração e de culto a Deus Ela vem lá do coração interno Enquanto que religioso ele confia simplesmente na sua ação externa e no seu braço Praticar o ato religioso Sem ter o coração naquilo ali E é interessante Pesquisando alguns livros Diz assim que Tiago ao querer dizer isso Ele está dizendo que o mais belo rito espiritual E o mais excelente liturgia que pode oferecer a Deus É um serviço amoroso ao pobre Ou seja, amor ao próximo e também guardar-se contaminado do mundo Ou seja, a sua relação com Deus Que Deus é santo Então amor a Deus e amor ao próximo Passa por aí a verdadeira religiosidade Então aquela religiosidade de uma pessoa que procura Seguir o que a igreja diz Todos os seus passos E mostrar-se muito santo Sem se preocupar muito com a pessoa que está do seu lado Ou sem se preocupar muito em um relacionamento mais íntimo com Deus Ela pode ser considerada... Aí já entra até de novo no que o pastor Eliseu falou Pode ser considerada uma religião de fariseu? Pode ser considerada uma religião vazia? É o que o Marcos disse É mais a preocupação com a forma Veja só Doutrina, gente Leis e tal O programa não está dizendo que... Porque a Bíblia é feita disso A religião é importante A religiosidade Ou seja Isso que o Marcos acabou de dizer Me chamou a atenção Quer dizer A pessoa faz mais preocupada com a forma Até mesmo com que os outros... É para garantir a sua própria salvação Ou algum benefício que vem de Deus Algo externo E não do coração Não é uma coisa assim sincera Ela tem algum interesse por trás disso E geralmente também a preocupação com que o outro Está observando Que é a palavra que o pastor Luiz usou Que Jesus disse Aquilo publicano estava ali E ele está se derramando Ele é pecador Ele nem ousa olhar para o altar E o escriba É como se ele estivesse dizendo Outro dia eu vi aí Eu vi num vídeo um pastor dizendo Deus, ó Quem está falando aqui é fulano Então Deus deve ter tramido no trono Falou tudo o que estava fazendo Porque era o fulano Que estava falando naquela hora Isso é um perigo muito grande Quem somos nós? Devemos chegar com reverência Na presença de Deus Nós somos pecadores E é interessante O que o pastor Luiz fez aí com você Colocando o versículo 27 Está voltado para a prática do amor Visitar os órfãos e as viúvas E eu fiquei pensando assim Puxa vida Como às vezes fica para trás Essa questão nossa de cumprir isso A verdadeira religião é Abençoar outras vidas com a nossa vida Para nós infelizmente Muitas vezes é um peso Fazer o bem para alguém É um negócio difícil E a gente parece que está engolindo Um remédio ruim Quando faz Infelizmente Você queria fazer um comentário? Exatamente Esse texto que você leu Denota isso mesmo A questão do religioso Ele está preocupado com a aparência Com a visão pública E com as suas atitudes Enquanto que o outro Ele olhou para si E viu um pecador Ele olhou para dentro de si E viu um pecador Enquanto que o primeiro Que você leu lá Com o religioso Ele está preocupado Com a fala dos outros Portanto ele estava satisfeito Com aquilo que ele estava Entregando para Deus Porque estava satisfazendo Aquilo que ele mesmo Pensava acerca de Deus Da sua aparência Então sendo um bom religioso Como é que fazemos Para ser um bom religioso? Começa por aqui A gente já comentou E a gente continua A nossa conversa Depois do intervalo comercial Não saia daí Fica conosco aqui no programa O Caminho da Vida O Caminho da Vida Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida, conversando acerca de ser, ou sermos, bons religiosos. O texto que nós utilizamos como base, Tiago capítulo 1, versículos 22 a 27, em que diz que a religião verdadeira, pura e sem mácula é visitarmos órfãos e viúvas, ou seja, fazermos o bem, praticarmos o bem, e também estarmos intimamente conectados com o nosso Deus. Então é nos ligarmos ao próximo ou aos próximos e nos ligarmos a Deus. Terminamos o segundo bloco falando também dessa prática e no terceiro, ou melhor, terminamos o primeiro bloco falando dessa prática, e agora no segundo bloco quero perguntar para o pastor Eliseu e depois também abrir para o Marcos Estrela. Pensando bem, o que é que causa tanta confusão entre as pessoas? Será que a religião não tem participação nenhuma nos conflitos e confusões dentro da igreja, dentro da família ou pelo mundo todo? E o que é que muitas vezes nos separa uns dos outros? Quanto que a religião entra nisso? Eu ouvi uma vez um pregador e aquilo me chamou a atenção. Eu não sei se ele leu isso em algum lugar, não sei qual é a fonte, mas diz assim, olha, o que nos separa sempre é o pecado. O que nos separa de Deus é o pecado e o que nos separa uns dos outros é o pecado. Podemos arranjar um tanto de explicações, justificativas, contarmos uma história muito bonita para defender a nossa posição, é sempre o pecado, então o que divide é pecado. Então você diz, o que realmente causa tanta confusão nas igrejas muitas vezes é o pecado, é a religiosidade, é alguém querendo ser mais religioso que o outro, então já não pode andar com o outro, já funda outra religião e por aí vai. Dentro da família, da mesma forma. Então, se o que nos separa é o pecado, ele precisa ser combatido buscando o amor que vem de Deus, buscando o exercício do perdão que é a prática daquilo que Deus colocou no nosso coração, a exemplo do que ele fez conosco, nos perdoou. Em Gálatas 5, 14, 15, o apóstolo Paulo escreveu, Então, resumindo a resposta à sua pergunta, o que nos separa, o que causa tanta confusão, você já usou esse termo, a religiosidade vazia, o legalismo frio e a carnalidade muitas vezes travestida de boas intenções. Eu fiz isso aqui porque eu amo a Deus, eu amo a igreja, eu fiz isso aqui, não, está destruindo, trazendo confusão para o meio de uma vida que deveria ser comunhão, porque está enganado com uma vida de pecado. Eu percebo quando a religião traz muita confusão na família, quando os pais cobram, os filhos, da maneira fria, e o próprio filho percebe que aquele ali é algo mecânico, sem amor, é religioso, tem as suas vestimentas de religioso, mas em casa é um demônio, alguma coisa desse tipo, revela uma pessoa que não tem aquele amor que fala lá na igreja. Eu acho que essa contradição é que acaba gerando confusão na própria família, os filhos vendo um discurso contraditório entre a fala e a prática. É um jovem na nossa igreja, frequentando a nossa igreja, que entrou por esse caminho, foi na nossa igreja porque ele percebeu que amigos com quem ele se relacionava, que eram da nossa igreja, viviam algo que pregavam, enquanto familiares que eram de outra igreja, viviam algo e pregavam outra coisa. E aí isso empurra para ver como isso chega a dividir uma família. O filho poderia estar na igreja dos pais, mas ele resolveu mudar-se de igreja, porque viver uma coisa e pregar outra o empurrou para longe dos demais. O religioso sempre coloca um fardo muito pesado sobre as pessoas. É, é o que disse o texto do pastor Eliseu que ele leu. São palavras de Jesus, né? Cria leis novas, detalhes novos nessas leis que o próprio Deus já colocou para nós. Ele se preocupa nesses detalhes, nessas regras, ele se preocupa fielmente em fazer. O religioso está mais preocupado em fazer. E quando o outro não faz, ele acusa, ele aponta e tudo mais. Mas algo me chama muito a atenção nesse texto que nós usamos como texto base, de Tiago 1, 22 a 27. Esse texto fala, se alguém quer ser religioso, ele não fala coisas do tipo, se alguém quer ser religioso, tente não matar, não adulterar, lide bem com seu dinheiro, organize seu tempo. Ele não fala nada disso. Ele entra em um ponto. Uma questão, olha só o que diz o versículo 26. Nós já lemos esse versículo, não sei se você prestou atenção. Portanto, o que ele diz aqui é que a religiosidade está muito ligada ao uso da sua língua, meu querido. O que você tem falado por aí? Quanto nós temos nos preocupado com aquilo que se fala? E quanta ênfase é dada no comportamento em outras áreas em comparação com aquilo que se fala? Por exemplo, existe alguma diferença entre matar uma pessoa, falar mal de alguém, difamar alguém? E como que uma pessoa ou uma igreja deve tratar uma pessoa que não sabe refrear a sua língua como deveria? Colocar para ambos os passos. A diferença existe entre matar uma pessoa e prejudicar uma pessoa com o que nós falamos? Lógico que existe. Colocou fim na vida e tal, fisicamente falando. Mas eu posso colocar fim na vida de outra pessoa também com a minha língua. Existe diferença, mas é pecado da mesma forma. Eu creio que o que o pastor Luiz está dizendo é o seguinte, se alguém na igreja, com toda intenção, maldade, fez uma armadilha e matou uma pessoa, essa pessoa já vai ser tratada como que ela cometeu um pecado gravíssimo e tal, e vai ser tratada nas formas da lei e também na igreja. Agora, quando uma pessoa destrói ou está destruindo a outra, ou o ministério, ou dividindo a própria igreja, ou a família com a língua, mentindo, semeando discórdia e tal, como é que a igreja deveria tratar? Usando a palavra também. Porque essa pessoa é uma assassina espiritual. E é interessante que algumas comunidades convivem com isso. Ou seja, são pessoas reconhecidamente perturbadas no meio da igreja, usando esse tipo de coisa, e a igreja não toma, não estou dizendo aqui no sentido de crucificar essa pessoa, mas é tratar com essa pessoa, porque é um pecado. É um pecado que está sendo disseminado na igreja e trazendo grandes prejuízos. Eu gosto do texto de Provérbios, capítulo 6, que ele trata um pouco acerca disso. O versículo 16 diz, Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, Ele abomina. Aí Ele traz a lista das seis que Ele aborrece. Uma delas é mãos que derramam sangue inocente, é o matar. Deus aborrece alguém que mata outro. Mas a sétima, a que Ele abomina, é o que semeia contendas entre os irmãos. Então é aquele que usa a sua língua para destruir a vida do querido, do irmão alheio, da pessoa alheia a ele. E que geralmente é o religioso. É, o religioso é muito bom isso. Jesus não combate, no Novo Testamento você não vai encontrar em nenhum momento nos Evangelhos, Jesus discutindo e combatendo pecadores. Ele sempre levando salvação, mostrando o caminho, mas vai encontrar Jesus combatendo e discutindo com líderes religiosos. É interessante isso. Eram homens que viviam a forma da lei que mata. E não viviam o espírito do amor que ele fica. Todos os momentos que Jesus teve conflito, vamos dizer assim, com os fariseus, com os religiosos, os fariseus, eles vinham com palavras mentirosas. E muitas vezes queria jogar Jesus, um, com a própria multidão, com a própria lei, Então, o religioso, ele tem muito cuidado com a sua própria língua. Eu gosto também da forma como Jesus responde aos religiosos que tentam questioná-lo sobre apedrejar ou não aquela mulher peguinha adultério em João capítulo 8. Ali eles queriam, na verdade, atingir o próprio Cristo, né? Sim, mas é interessante que Jesus, ele trata, ele lida do pecado, ele não passa a mão sobre a cabeça daquela mulher, mas ele não derrama sobre aquela mulher a ira que aqueles fariseus, aqueles religiosos queriam que ele derramasse. Ele simplesmente pergunta quem não tem pecado, todos se acusam e vão saindo. Então, aquele que quer ser um bom religioso, refreie sua língua, tome cuidado com a forma de viver, visite órfãos e viúvas, refreie-se, afaste-se do mal. Mas a ênfase do versículo é, toma cuidado com a sua língua, tome cuidado com a sua boca, com o que você fala dos outros. Essa é a verdadeira religião. Vamos voltar daqui a pouco para orar, orar por você e por nós aqui no programa O Caminho da Vida. Voltamos já. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Muito obrigado por você que ficou conosco esse tempo todo. Você quer ser um bom religioso? Você quer caminhar de acordo com o que Deus tem para as nossas vidas? Tome cuidado muito com a sua vida prática. Eu quero orar nesse sentido, com você e por você. Feche seus olhos se você puder, aí onde você está. Deus amado, nosso Pai bendito, queremos agradecer ao Senhor que tem nos suportado, Pai, apesar de sermos quem somos, apesar dos nossos erros e das nossas falhas. Muito obrigado por que o Senhor aponta os caminhos para que nós possamos andar neles, Pai. E queremos te pedir que nesse momento o Senhor seja com cada telespectador do programa O Caminho da Vida, nos ensinando, nos auxiliando a refriarmos a nossa língua, a praticarmos somente o bem, a vivermos da dependência do Senhor, Pai, e a buscarmos uma vida de acordo com a nossa própria pregação. Nos ensine, Senhor. Não é fácil. Ensine a cada um de nós, pastores do programa, ensine as ovelhas que cada um temos nas nossas igrejas, ensine aos nossos telespectadores, ensine ao teu povo esparramado por essa terra, ensine-nos a sermos religiosos que agradam o teu coração, principalmente, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa O Caminho da Vida. Amém. 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 Amém.